O que é o Senhor? O ovo no dia, o ovo na noite Eu ouço o silêncio, que estou se escravo Sabe por quê? Os meus inimigos serão desrotados Enquanto eu viver, minha alma é a canção O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor O ovo no dia, o Senhor, todo o Senhor Eles nos permitem igual que eles sejam Louvo ao rei, louvo ao Senhor Louvo o Cristo que ressuscitou Louvo aquele que é justo e fiel Louvo ao rei, louvo ao Senhor Louvo o Cristo que ressuscitou Louvo aquele que é justo e fiel Louvo ao rei, louvo ao Senhor Louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao rei Louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao Senhor Louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao Senhor Louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao rei Louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao rei, louvo ao rei Estou no monte, eu não vou Não vou me calmar, meu Deus Estou no monte, eu não vou Estou no monte, Senhor Estou no monte, Senhor Estou no monte, Senhor Estou no monte, Senhor Tudo que tem, fôlego Louva ao Senhor, tudo que tem Fôlego, louva ao Senhor Louva ao Senhor, tudo que tem Fôlego, louva ao Senhor Louva ao Senhor, tudo que tem Fôlego, louva ao Senhor